Eu nunca mais te procuro pra sempre desprezar Posso fazer soltar é perder seu pedido Mas esquecer a bobagem é ter um pedido Ainda ontem, o rei de saudade Ele tem a prata, sentindo o perfume Mas me basei com essa bobagem Vai crescer a bobagem é ter um pedido Porque Deus é Deus e busque me assuntos Mas o meu sonho de noite vem e abraço Porque o sonho de Deus ninguém roube nem tiras Vem a sonhar a verdade, não há nem tiras Ainda ontem, o rei de saudade Revelei na casa, sentindo o perfume Que Deus e o rei de saudade Amém, o rei do pítano Ainda ontem, o rei de saudade E não Melhor, a serio Obrigado.